A primeira festa do ano na Queen Club, você não pode perder. Nesta sexta, dia seis, a partir das vinte e três horas, tem... Sexta Nejo Na pista, Didi Rafa E show com a dupla Letícia e Luizandro Mulheres não pagam até a meia-noite e homens pagam só quinze reais. Os cinquenta primeiros que chegarem ganham uma dose de tequila. E ainda sorteio de drinks durante toda a noite. Rua Santos Dumont, setecentos e trinta e seis, ao lado da Academia Bioativa, bem no centro de Ponta Grossa. Vem pra Queen Club, aqui a majestade é você.